Oi, pessoal! Voltando aqui. Gente, tô mexendo na... Na mala maternidade, né? Vamos dizer... Do Enrizinho. E confesso pra vocês que depois que... Depois que ele faleceu, né? E a gente... Eu voltei pra casa e tal. Eu não mexi. Ó, gente, se eu chorar... Desculpa, tá? Mas... Eu não mexi mais, né? Deixei... Ela lá. Do jeito que tá. Só que coloquei dentro daquele saco... Ai, gente, qual que é o nome? Aquele saco que tira o ar, sabe? Saco a faca, vamos dizer? Eu acho que é o nome, assim, não sei. E agora eu fui mexer. Porque até que nem eu tinha conversado com uma amiga minha... Que eu ia dar algumas coisas, ia dar a bolsa e tal. Ai. Será que eu vou conseguir? Eu abri ali... Ai, gente, é... Triste, né? Porque... Quanto que ele tava aqui que ele tivesse aqui? Mas... De ver as roupinhas que ele usou no hospital, as últimas roupinhas e tudo mais... Assim, é bem dolorido. Mas... Eu tenho que respirar. Fora... Ver essa parte de... Doar, né? Das coisinhas... Algumas roupinhas... Eu ia dar a bolsa... Não sei se... Não sei se eu vou dar mais... Eu não sei o que fazer. É... Eu ia te... Tira... Vou tirar umas coisas pra Manu também usar, né? Umas coisinhas dele, umas coisinhas amarelas, uma cinza, vermelhinho... Tem até o azulzinho ali, que é um pijama... Eu tô tirando pra Manu. Mas... Tá bem dolorido. Bastante. Só que assim, não posso ficar tão mal. Né? É... Assim, fica tão ruim, assim, de... Tipo, chorando, né? E... E tal. Por conta da Manu, né? Então... Não posso também... É... Me coisa tanto... Conta da Manuzinha. Ela tá aqui. Já conversei com ela. Não é nada com ela. Não tem nada a ver com ela. Como eu tô chorando, mas é de saudade. Né? Saudade... Do Rzinho. Né? Que foi o primeiro. É muito grande. Muito, 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 muito. Mas é isso. Aí, tô aqui, ó. Sentei. Ai... Difícil demais. Ignora a bagunça aqui atrás. Tirar esse cobertor. E aí, tô tirando umas coisinhas. Manda aqui a primeira malinha, né? Parece que tava aqui nessas... Aqui. Voltei tudo pra cá de novo. Ai, agora eu vou... Mexer aqui. Nessas aqui. Ai, gente. É muita lembrança. É muita... Ai, ai. Muita coisa. Difícil. Eu sabia que esse momento ia chegar. Mas imaginei que fosse assim. Ai. Tão rápido. Pra mim é tão rápido. Depois que eu cheguei do hospital, as malas estão aqui. Feitas. Do mesmo jeito. Né? Eu vim. Coloquei tudo no embalado a vácuo. Guardei. E aqui ficou. Hoje, depois de um ano. E três meses. Sem o meu pequenininho aqui. Eu venho desfazer. Pensei em doar. Não sei se consigo. Ainda. Tirei umas pra Manu. Tô aqui. Difícil.